Olá pessoal estamos de volta com mais um vídeo muito obrigado aí por sua presença do outro lado mais uma vez tailandês para vocês e nesta grande oportunidade como dizer estudante em tailandês estudante em tailandês na ria na ria na ria na ria estudante aluno certo bom então é assim que se diz que se fala a palavra o aluno estudante em língua tailandesa no vernáculo tailandês certo na ria na ria na ria repita repita e repita a exaustão na ria na ria na ria como já falei anteriormente sempre vibrante ok ria na ria estudante aluno em tailandês ok valeu tchau tchau soa de cá bye bye e aí